O Univestibulares surgiu da vontade de professores de escola pública de criarem oportunidades para que alunos pudessem ingressar no ensino superior. Nós éramos apenas professores que acreditávamos na educação do nosso país e acreditávamos, inclusive, que a educação conseguiria levar jovens a atingir seus sonhos. Astrofísico, professor, psicólogo, arquiteto, engenheiro civil, médico, biólogo, advogado, arquiteto, engenheiro mecatrônico. Meu nome é Davi, eu tenho 16 anos, nasci aqui em Campo Grande, eu estou no terceiro ano de ensino médio, eu tenho um sonho de ser astrofísico. Eu acho muito bacana a iniciativa dos professores de poder se disponibilizar para poder ajudar os alunos nessa questão. Eu acho que todos têm essa capacitação de também crescer junto com os alunos, assim como os alunos crescem com eles. Então, eu acho bacana os professores estarem no INE, por causa que tanto a gente aprende muito com eles, quanto eles também aprendem muito com a gente. Eu sou a Salisa, eu morei aqui em Campo Grande durante 17 anos, fiz faculdade em São Carlos, na área de engenharia química. Após a conclusão da minha faculdade, eu tive a oportunidade de estar ajudando o INE Vestibulares. A motivação total que eu tenho é justamente levar para esses alunos a oportunidade de conhecer um mundo diferente do que eles são habituados. O cursinho funciona todos os dias, da 1 até as 18 horas, de segunda a sexta. E é aqui que eles aprendem não só sobre matemática, português e como ingressar no ENEM, mas também a ser cidadãos. E saber que voluntários podem sim ajudar outras pessoas a realizar seus próprios sonhos. Para mantermos vivos o sonho de ajudar a ampliar as oportunidades desses jovens a partir do ingresso no ensino superior, precisamos da sua ajuda. Em 2017, superamos nossos primeiros desafios. Abrir o cursinho, encontrar professores e voluntários dispostos a ajudar, divulgar o processo, selecionar os alunos. Em 2018, a expectativa de conseguir ampliar o número de vagas, calculamos que o custo de manter um aluno no cursinho durante um ano é de aproximadamente R$ 40,00, divididos entre custos de impressão e materiais de aula. Hoje, grande parte desse valor tem sido pago pelos próprios voluntários. Ter a ajuda de outras pessoas nos permitirá cobrir esses custos e investir uma pequena parte em novos materiais de aula, como, por exemplo, um projetor, permitindo que os professores utilizem outras tecnologias dentro de sala de aula. Nossa meta inicial é de R$ 10.000, o que garante o funcionamento do cursinho pelos próximos dois anos, 2019 e 2020. Para cada valor escolhido, você ajuda um estudante a se preparar melhor para o ensino superior. Escolha um dos valores e participe. INE significa nós, significa que juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos alcançar os nossos objetivos. Então, se trata de um cursinho que acredita na individualidade dos alunos. A gente acredita que a gente pode chegar muito mais longe e a gente crescer colaborando. É possível! É possível! É possível!